Vocês têm um grande privilégio. Eu nunca cheguei nesse nível de jogador profissional. Minha carreira foi interrompida por uma grave lesão. Então, enquanto vocês estão vivendo o seu sonho, eu também estou vivendo o meu. Então, por isso, contra a Roma, eu peço. Não deixe o nosso sonho acabar. Três jogos importantes aqui no episódio de hoje. Em casa, contra o West Brom pela Copa da Liga. Fora de casa, pela Premier League contra o Leicester, tentando manter a liderança aqui no campeonato. E fora de casa contra o Roma, pela Liga dos Campeões, tentando conquistar o meu primeiro ponto aqui na competição. O Borja deve continuar sendo titular? Essa formação, eu devo continuar confiando? E será que o Kataudi merece a vaga do Pirlo? É isso que você vai descobrir no episódio de hoje. Dê seu like para apoiar. Mais 7 mil likes no último episódio. Vamos tentar manter essa média, como sempre, como nunca. Vamos, Borja! Vamos, Borja! O jovem zagueiro do boro, Daniel Frey, está pedindo uma oportunidade para jogar. E sim, mano, que a próxima partida é Copa da Liga, eu vou colocar a molecada para jogar. Vão ser dez jogadores reservas e um titular, o André Pirlo, que é o nosso capitão. Ainda estou em dúvida se o Kataudi vai tomar o lugar dele. Então, vou deixar o Pirlo jogando aqui a Copa da Liga. E também vou promover a estreia do nosso goleiro aqui, o Bentley. Galera, o Frey pediu para jogar uma oportunidade? Ele vai jogar. Ele e Gibson aqui na zaga. Balanta de volante. E aqui no banco de reserva, galera, vamos ter Kataudi, Derum, Falcão, Borja, Desartes, Figal, que está se recuperando de lesão. Talvez ele pode entrar no decorrer da partida. E o nosso goleiro titularíssimo, o Gusan. Os outros jogadores eu estarei poupando, porque ainda não sei qual é o time que vou colocar contra o Leicester. O West Brown é um time de primeira divisão, então não pode vacilar. Mas eu confio na molecada, porque para se desenvolver, para evoluir, não basta só treinamento, mano. Tem que jogar. Então eu confio em vocês, molecada. Vamos lá. Muito cuidado com o atacante venezuelano dele, Rondon Filster. Menino de ouro. Não tem uma grande divisão geral, mas o moleque sempre faz gols. Então eu confio aqui. Começa a primeira partida do episódio de hoje, Copa da Liga. Olha lá, Balanta. Carrega ela, carrega ela. Já abriu isso. Só cruzar, só cruzar. Ih, que golaço. Vai, vai, vai. Meu Deus, Filster. Eu estou te elogiando, menino. Uma linda bola ali do verde. Ele pegou de primeira e foi para fora, mano. Não pode perder essas oportunidades, moleque. Chuta para frente o West Brown. A bola vai sobrando. Tocou de primeira. Olha só, Filster. Filster tentou jogar para Pirlo. E estamos também promovendo outra entrada aqui no nosso time. O parceiro do Filster é o Henry Phillips. Moleque, cria da base. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Ele tem velocidade. Esse moleque tem velocidade. Phillips. Dominou. Trabalhando. Barragão. Jogou com o Fabio. Quem que vem? Vem, vem. Parece alguém. Pirlo. Mais um toque. Olha só, Filster. Filster cortou. Tem velocidade para aí. Chutou em cima do goleiro. Ganha, ganha, ganha. Tira de soco o West Brown. Escanteia, hein? Ele não conseguiu, mano. Pensava que eles iam tirar essa bola para fora. Atenção total aí no escanteio. Vamos lá, galera. Na grande área. Essa bola tem que ser nossa. Olha só que bola venenosa, mano. Tira de meta, mas ela subiu e caiu rápido. Lá vem o West Brown tentando puxar um contra-ataque. Mais uma vez, Boro. Fica com ela. Vem que se apresenta. Que se apresenta. Deu um tapa a Pirlo. Olha só. Henry Phillips. Esperando passar de alguém. Jogou para a Pirlo. Vamos, Pirlo. Eu chutei bem, mano. Mas foi desviado. O zagueiro travou em cima da hora. Mas valeu. Olha só, velho. Na hora que eu chutei, ele entrou na frente. Tem um capricho aí, Pirlo. No escanteio. Alçonário. Aqui é que sobe. Olha o gol. Olha o gol. É do menino Filster. O moleque cheira gol caramba. Vamos. 1x0 aqui aos 27 minutos. É isso, Boro. Linda bola do Pirlo. Jogou no primeiro pau. E Filster subiu mais alto que toda a zaga do West Brown, mano. Tem que confiar no moleque, né, galera? Porra, se você não botar seu futebol, tem gente pedindo passagem. Primeiro gol dele aqui na Copa da Liga aos 28 minutos. Vamos. Continua. Vamos lá. O importante não é em seco. O importante não é em seco. Boa, Bentley. Primeira participação do nosso goleiro aqui recém-contratado. Bela defesa, moleque. O West Brown veio para cima. Achou um espaço. Olha só onde foi o nosso goleiro. Mesma pegada, minha zaga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe, sobe. Nossa, mano. Essa foi perigosa. O cara cabeçou como se fosse uma bazuca. Que isso? Olha só. Ele chegou por trás. Ainda bem que foi totalmente fora de direção. Olha só. Sobe, sobe. Tio de meta. Toda hora, mano. Esse flash está ganhando aí as cabeçadas. Dadas as circunstâncias que estamos com o time em reserva aqui, mano. Estamos jogando bem pra caramba. O Filser está com um faro ali de matador. Só falta o menino Phillips ali ter mais coragem. Até agora eu não consegui ainda jogar com esse moleque. Eu acho injusto não dar muita informação dele. Então, galera. Ele tem 72 de aceleração, 80 de agilidade, 75 de pick. Ele não é tão rápido assim. Mas olha o controle de bola. 84, uma visão geral de 62. Ele tem 60 quilos, 18 anos e é canhoto. Agora, eu não sei se o Pirlo vai jogar a próxima partida. Eu estou em dúvida ainda, mano. Então, por isso, eu vou tirar ele e promover a entrada do Cataldi. Essa vai ser a única substituição por enquanto. Vamos lá. Segundo tempo. Pra passar de fase, mano. Todo cuidado é pouco. Robson Canu. Procurando uma brecha. Linda virada. Olha só. Rasga daí, mano. É isso aí. É isso aí. Não é pra brincar mesmo, não, boro. Vamos, Phillips. Ganha essa aí, cabeçada. Não conseguiu. Ele é muito menor. Robson Canu. Mais uma vez. Olha só o West Brown. Jacob. Tentando procurar. Jogou o Bolsonaro. Meu Deus, que sobrado de bola. Que linda defesa do Bentley. Passando sufoco aqui o boro. Vamos tomar essa bola aí no ataque, caramba. Olha só. Lá vem o West Brown de novo. Está querendo empatar. Chutou errado. Respira. Meu Deus. 65 minutos. O West Brown veio com tudo. Mas olha só isso, mano. Olha essa defesa do Bentley. Que reflexo puro. Jogou nas costas. Pra Barragan. Olha o lateral Barragan. Mais uma no meio. Isso. Outra. Olha o menino Filster. Menino Filster. Meu Deus. Que sobrada de bola. Tira a zaga do West Brown. Quase que o Filster faz o segundo aqui. 73 minutos, galera. Vamos, boro. Não pode ir esse espaço bobo, não. Isso. Mais uma. Balanta passando pelo meio aí. Balanta. Vai embora, Balanta. Vai embora, Balanta. Isso. Segurou. Jogou pra Fischer. Fischer segurou mais uma vez. Olha só quem está passando ali. Linda bola do Cataldi. Pro Filster. Filster. Gol. Caramba. Que isso, galera. Abraça mesmo o Cataldi. Que jogada, mano. Mano, você está percebendo que toda vez que o Cataldi pega na bola, ele deixa nossos atacantes na cara do gol. Que passe, velho. E Filster. Matador. Não perdoou o segundo gol dele aqui. 2 a 0. A vaga encaminhada aqui na Copa da Liga. Sem chances, moleque. Está jogando demais. Mais 84 minutos. Promovendo as últimas substituições. A entrada de Figal e Julian Desair para a saída de Balanta e Gibson. Figal só vai entrar, mano. Para pegar aquela forma física, aquele ritmo de jogo. Porque eu acho que vai dar para ser titular contra o Roma. É um bom goleiro. Olha só o contra-ataque. Tira daí, meu time. Como é que a bola sobra para eles desse jeito? Olha só. Lá vem. Eles vão chutar. Para fora, caramba. E a classificação é do Boro. Dois gols do menino Filster. Mas o Boro em casa, mano. Ele tem que ser embatido. Vamos. Junto com o Palace, o Watford, o Boro é um dos últimos times aqui invencíveis no campeonato. E a próxima partida, o encontro das duas maiores zebras da história desse campeonato. Depois dessa partida, eu vou ter três dias para recuperar meu time fisicamente. Eu vou ter que ir com um time misto. Para essa partida, vamos com cinco jogadores titulares. Guzan, Robertson na esquerda, Malco na direita, Pirlo meia central e Falcão lá no ataque. O Filster está jogando bem. Eu vou aproveitar esse momento desse moleque para ele continuar assim. Galera, no banco de reserva vai ter Miguel Borja, vai ter Fischer, vai ter a Dama. Vai ter vários jogadores que podem entrar no decorrer da partida. Minha zaga é reserva. O foco principal é ganhar do Roma lá na Itália. Então, por isso, aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor como na primeira partida e buscar aqui mais uma vitória. Vamos, Boro! Musa, Vard e Marês lá na frente já é de se preocupar. Então, vamos lá, galera. Fazer o nosso melhor aqui para tentar conseguir três pontinhos. E, mano, você está merecendo a titularidade. Filster e Falcão lá na frente. Vai começar a segunda partida e a primeira aqui do Campeonato Inglês. Bora lá! Marêsinho partindo. Dá nele, dá nele. Foi na bola, foi na bola. A gente já marcou falta, mano. Valeu, Wilson. Fez certinho, matou a jogada. Primeiro, amarelo, com dois minutos de jogo, mano. The Room. Vira tudo, The Room. Vira tudo. Linda bola. Linda bola para o Dani Verde. Usa sua velocidade aí, Dani Verde. Isso. Usou. Opa! Agora é amarelo para ele. Isso aí. Lá vem o Marês. Marês tentando partir. Jogou para Vard. Vard fez uma ótima jogada. Hernandes. Vai jogando aqui para o Martin. Gibson, você já tem amarelo. Calma. Lá vem o Leicester de novo. Hernandes. Abriu aqui na ponta. Musa tentando escapar. Jogou. 1 a 0 o Leicester aqui. Musa ganhou na velocidade. Cruzou. O Mendy, como homem surpresa, entrou ali e fez o gol. Aquela coisa, né, mano? A zaga é reserva. O foco principal é a Roma. Mas você não pode tomar esses gols, não. Musa ganhou na dividida. A Martin. Vem partindo. Mais um toque. O Vard não pode ficar mano a mano, mano. O Vard não pode ficar mano a mano. Tira daí, minha zaga. Caramba. Tira daí, pô. Valeu, Guzan. Tira daí, velho. Tem que tirar. Passa, gente. Passa, gente. Mais uma, Filster. Jogou. Devolve. Chuta, Pirlo. Chuta, Pirlo. Em cima da zaga. De novo. Olha só, Falcão. Na mão do goleiro, velho. Filster. Jogou por cima. Não está impedido o Dani Verde. Dani Verde dominou. Não deixa a bola sair, não. Vou fazer duas substituições agora. Agora aqui no intervalo, Figal vai entrar no lugar do Gibson e The Room vai dar vaga para o Rompo. Essas são as únicas substituições. Depois, lá pela casa dos 70 minutos, eu vou ter que tirar o Falcão. Ele não pode ficar cansado. Eu estou falando, mano. O meu time está um mero espectador. Está um bate-rebate ridículo, feio. Mais ninguém vai lá e pega a bola. Olha só. Malco, pedalou. Saiu no meio de um. Isso. Segurou o Falcão. Segurou o Falcão. Linda bola. Vamos, Pirlo. Vamos, Pirlo. Vamos, Pirlo. Vamos, Pirlo. Olha só. Escanteio. Sai, Guzan. Saiu no soco. Sobrou. Meu Deus. Por cima. Poxa vida. É outra vez o Guzan. Última substituição. Tirei o Falcão e coloquei o Borja. Só para preservar mesmo. 90 minutos. Já dois já crescem. O Juiz vai apitar. Vamos, 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 vamos. Mais uma. Borja. Colocou na velocidade. Vamos, Borja. Cortou. Vamos, Borja. Sabe o que eu percebi também? O Borja, além de não fazer gol, ele consagra os goleiros dos outros times. O Guzan chegando na área agora, galera. Último lance aqui, provavelmente. Vamos, vamos. Sobe, sobe, sobe. Não ganha nem dividida. Brincadeira, hein? Justa a derrota. O time não jogou nada. Não criou nada. Infelizmente, caiu a nossa invisibilidade aqui no campeonato inglês. Mas me serviu de uma coisa. Já sei praticamente qual vai ser o meu meio campo titular para a partida contra o Roma. Eu não queria jogar minha terceira partida vindo de uma derrota. Mas agora, mano, tem que vencer. O grupo está bastante equilibrado. Uma vitória ali, mano. Coloca a gente de volta na briga aqui pela classificação. Eu discordo de você, Borja. O Filser está melhor. Ele está pedindo passagem. E ele vai ser titular. Sim, pessoal. Para a partida contra o Roma, esse é meu time titular. O Cataldi tomou a vaga do André Apeiro. A Dama e Fischer nas pontas. Filser tomou a vaga do Borja. E Falcão lá na frente é o nosso novo capitão. Vambique e Figal. Bem-vindo de novo Figal. E os nossos laterais titulares com o Guzan. Os outros jogadores aqui no banco de reservas são fortes, rápidos. E eles podem entrar no decorrer dessa partida. Mas é assim, galera, que vamos para essa partida importante. E eu quero ganhar, mano. Ninguém nunca nos deu nada. Então a gente tem que ir lá, simplesmente, na Itália, Roma, no Estádio Olímpico e tomar deles. Vocês têm um grande privilégio. Eu nunca cheguei nesse nível de jogador profissional. Minha carreira foi interrompida por uma grave lesão. Então, enquanto vocês estão vivendo o seu sonho, eu também estou vivendo o meu. Então, por isso, contra a Roma, eu peço. Não deixe o nosso sonho acabar. É pra manter a chama do nosso sonho vivo aqui, mano. Vamos lá. Vai começar aqui a partida da Liga dos Campeões. Campeões. Lá vem o Roma, tentando tocar. Buscando uma brecha. Quer vir pra cima já. Salah já meteu o carrinho. O meu time tá entrando duro, mano. Valeu, Kataldi. Uma coisa eu sei, mano. Você tem sangue. Primeiro amarelo aqui com menos de dois minutos de jogo. Kataldi entrou no Salah duro. E no Jack também. Vamos lá, galera. Minha zaga tá boa. Figal voltou. Tira meu time. Isso. Mais uma. Kataldi. Lindo toque. Lindo toque. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos, Falcão. Outra. Lindo toque. De novo. Olha só. Olha o contra-ataque. Partindo. Filster. Filster. Outra. Jogou pra Falcão. Falcão. Vai virar. Vai bater. Pelo amor de Deus. Ele foi travado em cima, mano. Na hora que ele ia bater. Salah. Toda a ponta aqui vai ser um deus nos acutes. Na Angolan. Vamos, Vambique. Tira daí. Pegando na Angolan. Tocando de primeira. Isso. Vamos, Boro. Vamos, Boro. Kataldi. Olha só, Falcão. Jogou pra menino Filster. Na velocidade vai sair o goleiro deles. Alice. Como é que a bola sobra pra ele, mano? Eu fico pássimo quando isso acontece. Jack. Tá vindo. Partindo. Mais uma vez. Olha o meio abrindo, mano. Olha o meio abrindo. Todo cuidado é pouco. Jack. Joga pra Angolan. Até bem que ele pegou mal na bola. Contra-ataque, por favor. Rola um contra-ataque. Mais uma. Isso. Falcão esperando a dama passar. Demorou pra passar. Que toque foi esse, Beto Garcia, mano? Que lixo foi esse? Lá vem o Roma de novo. É o Charal. Jogando pela ponta. Outro carrinho. Vai ser o segundo amarelo aqui em meio de 15 minutos de jogo. Os caras são muito rápidos. Vamos lá. Tensão total aí, time. Tensão total aí. Sobe, sobe, sobe. Ganha, ganha. A dama. Vai embora. Vai embora. Ninguém vai pegar a dama, não. Segurou. Mais uma. Ah, eu tentei devolver, mas a dama não entendeu. Recuperou a bola ainda. Olha só. Isso. Filso. Jogou pra Falcão. Falcão. Girou. Pênalti. Pênalti. Pô. Vamos, Boro. Leandro Castanho pegou sim o Falcão. Falcão fez aí, mano. A parede. E olha só. Falcão, um por debaixo, velho. A chance que a gente tava querendo, mano. Vamos lá. Você. Radamel Falcão Garcia. Vamos lá, Falcão. Sou mais você. Olha só, Falcão. Tranquilidade. Partiu. Bateu. Gol. Caramba. Isso é Boro, caramba. É um azar fora de casa aqui. Manter a chama do sonho viva. Valeu, meu capitão. Tranquilidade. Com a serenidade que Deus lhe deu. Chutou no canto sem chance. Assim que se bate um pênalti. O Alisson nem viu a cor da bola. É o primeiro gol aqui do nosso artilheiro na Liga dos Campeões. Galera, agora tem calma. A Roma vai vir e vai dar brecha pra contra-ataque. Jogou aqui na ponta. Olha só. Emerson, lateral deles tentando partir. Jogou no meio. Salah segurou. Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí. Meu Deus, como é que essa bola vacilou ali na frente do Figal. Guzan fez um milagre. Lá vem Roma de novo. Cada um no seu. Cada um no seu. Olha só na Engolan. Ele quer uma brecha pra chutar. Nossa, que rebate, rebate. Tira daí de novo. Cada um no seu, mano. Olha só. De Rossi tentando buscar uma brecha. Isso. Boa, Cataldi. Segue o jogo lá. Foi nada, mano. Próxima partida da Roma, mano, é contra o Bairro de Munique. Então a gente tem que ganhar aqui, mano. Será que resolveu lançar na área? Florencio na bola. Jogou na área. Sobe minha zaga. A Na Engolan dominou. Tocou. Tira daí. Ai, meu Deus. Sem pênalti, sem pênalti, sem pênalti. Salah com ela. Sai daí, sai daí. Boa, Dama. De Rossi. Jogou mais uma. Na Engolan. Ele vai chutar. Bateu no cara da Roma, hein. Tira de meta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Cataldi. Esperando o último momento. Ainda foi desarmado. Volta, galera. Volta, galera. Olha o Jack. Vamos ganhando o Jack, mano. O cara não é rápido, não. Porra. Olha só o cruzamento. Tira daí. Cousan. Boa, Cousan. Só dá a Roma depois do nosso gol. Olha só. No primeiro pau. Tira daí, Fischer. Valeu, moleque. Vou descanteir. Galera, 45 já estamos nos acréscimos, mano. Vamos lá, vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Olha só. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que a gente tomou um gol assim. Bola, sabe, na área. O cara fez a raspadinha sozinho. E foi o Leandro Castan, mano, que cometeu o pênalti. O Castan fez pênalti no Falcão. E depois o próprio Castan foi lá e empatou a partida. A Roma chegou várias vezes, mano. Meu time chegou só duas vezes. Ai. Eu acho que a gente tá muito exposto desse jeito, cara. Vamos mudar meu esquema aqui. Mudei minha formação. Agora é 4-4-2. Eu tô achando meu meio campo ali um buracão monstro. Então o Kataldi e o Druma vai fazer essa meia. E o resto são os mesmos jogadores. Nenhuma mudança, praticamente. Só foi ali da formação, cara. Tô sentindo um buracão ali. Vamos lá, segundo tempo. Quem sabe a gente consegue fazer um golzinho. Aí engolando com ela. Tentando partir. Saiu de um. Olha o cruzamento venenoso. Tira meu time. Boa. Vamos lá, vamos lá. E agora? Será que sai no contra-ataque? Será que sai no contra-ataque? Falcão. Cortou. Jogou mais uma. Na velocidade. Isso. Vamos lá, dama. Vamos lá, continua. Escapou. Amarelo, hein? Esse Castan tá fazendo tudo, né? É falta, é pênalti. Ah, podia ter merecido um vermelho já. Quem vai usar essa bola é Kataldi. Kataldi. Olha só. Não, 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 não. O que aconteceu ali? Que bola... Foi falta. Foi falta isso. Ah, o Alisson, despachou. Ganhou meu time. De primeira. Era isso. Falcão. Segurou. Mais uma. Olha só. Vamos, The Room. Vamos, The Room. Boa porra! Aqui é boro! É 2x1! Silêncio, mano. O sonho continua vivo, caramba. Que jogada. O Alisson tentou despachar. Ganhamos ali no meio campo. Falcão fez a virada. Esperou o momento certo. Jogou pro The Room. Homem surpresa, caramba. Sem chances pro Alisson. Que chute. Vamos lá. É o gol do nosso número 5. Que quase foi embora na janela de transferências. Mas ficou. Será que foi a formação tática? Eu não sei. Mas continua na mesma pegada aí, boro. O boro agora vai esperando um pouquinho, né, mano? De Rossi, de novo. Na ponta. Boa, Victor Garcia. Segue o jogo. Não foi nada. Mais um toque. A dama. De primeira. Olha só, The Room. Vê na passagem do Fischer. Tentou jogar pro Fischer. Fischer ainda conseguiu. Devolveu o Filster. De novo. Fischer. Recebeu a bola lá na frente. Vamos. Chuta cruzado, meu filho. Chuta cruzado, meu filho. É isso que falta em você, mano. Eu sei. Eu sei que você não é canhoto. Mas pelo amor de Deus. Mais uma substituição. Vai entrar o Londres Trotman no lugar do Vankier. E escantei aqui. Esses caras são perigosos, né? Prendemos a seleção na pior maneira possível. Olha só. Outro escantei. Tira daí no peixinho. Bora. Bora. Filster. Fez a proteção. Jogou. Falcão. Falcão contra Nainggolan. Falcão contra Nainggolan. Não desiste não, Falcão. Não desiste não, Falcão. Vai em cima desse cara, mano. Olha só Nainggolan, velho. Ele não perde essa bola. Vou descantei. Vamos lá, tio. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Olha só o balão. É só o Guzan. Ô, Guzan. Calma. Calma. Isso. Já passa, meu filho. Já passa, meu filho. Linda bola. Para a Kataldi. Kataldi. Jogou para cima. Para Falcão. Falcão. Dominou. Com experiência. Protegendo. Ele continuou. Olha só o cruzamento. Quem que entra? Meu Deus. The Room. Segurou. Tocou mais uma. Olha só. O Robertson. Olha o lateral. Chutou. Meu Deus. Não tira as águas deles. No sufoco. Fischer com ela. Mais um toque. De primeira. Trabalha, Boro. Trabalha, Boro. Mais uma. Olha só. Quem que vem? Olha só. Linda bola. Linda bola. Vamos dar uma chuta cruzada. Chuta cruzada. Isso que você sabe fazer. Porra. É 3x1, caramba. Vamos, Boro. O goleiro ficou em dúvida. Porque ele pensou, mano. A dama é rápida pra caramba. Eu vou ficar no gol. E esse foi o erro do Alisson, mano. Boro tá fazendo inacreditável. Não tá deixando o sonho morrer. Mais uma assistência do Falcão. E ele faz, mano. O que ele sabe fazer melhor. Chute cruzado. Você que assiste meu modo carreira, você sabe, mano. Chute cruzada é com a dama. Você tem sangue, Filson. Você bateu de frente. Mas tá cansado. Moleque, você tá de parabéns. Malco vai entrar no lugar dele. Única substituição por enquanto. Vamos deixar ele virar. Está lá. Perdeu a bola pra Robertson. Nossa, esse lateral tá jogando pra caramba. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais um toque. Isso. Olha só. De novo. Devolveu o Falcão. Linda a bola. Tá jogando pra caramba o Boro. Coloca na velocidade. Ninguém vai pegar você. De novo a dama. De novo a dama. Chute cruzado de novo. Eu vou tentar todas as vezes, mano. Com a dama. Tentei fazer a virada, mano. Derroça. Nossa. Olha o erro aqui. Pra dama. Pra dama. Vamos sacramentar. É goleada. É goleada. Que defesa do Alisson. Galera, pra gastar um tempo aqui. Dani Verde no lugar do Fischer. Romulo no lugar do Derrum. Isso, Luzan. Vambora. Vambora. Vamos pegar nos contra-ataques. Quem sabe pode sair mais um gol. Salve de gol é importante. Malco, segurou. Jogou pra Romulo. Romulo. Falcão, tá passando. Falcão, tá passando. Pra Falcão. Falcão, toca mais uma. Isso. Faz a dama. Faz a dama. Faz a dama. Na trave. Meu Deus. Eu pensava que era 4x1. Eu pensava que era 4x1. Vamos no carrinho. Mata a jogada. É isso aí. Derroça. Abriu aqui na ponta. Falcão, tentando escapar. Vamos, Vitor Garcia. Não deixa ele cruzar. Rasga daí. Apenta, juizão. Apenta, juizão, que eu quero essa vitória. Uma vitória na raça. Uma vitória com sangue. Uma vitória com luta. Outro cartão amarelo. Não tem problema, mano. Aqui tem raça mesmo. Dani Verde. Vamos lá. Segura a bola lá na bandeirinha. Você tem velocidade pra isso. Lá vem Dani Verde. Partindo mais uma vez. Ou quem sabe tem mais um cruzamento. Tira daí, Rudiger. Apenta, juizão. Apenta, juizão. Eu quero essa vitória. Pra Malco. Malco também vai ganhando ali. Boa! Apenta, juiz. E isso é boro, mano. Na raça. De dez partidas que eu enfrento a Roma, mano. Capaz de eu perder nove. Mas uma. Uma. É que você tem que dar o sangue. E essa uma foi essa partida aqui, caramba. O time jogou demais. A dama. Falcão. The Room. Minha zaga. Meus laterais. Quem tomou o cartão amarelo. Quem deu o sangue. Tem que ter entrega, mano, aqui no boro. Que vitória, cara. Na raça. Com o empate entre Bayer e Feyenoord e a minha vitória sobre o Romo, mano. O campeonato tá todo embolado. Segunda colocação é nossa. Mas podemos sonhar mais alto ainda. Chegar no primeiro lugar desse grupo. Por que não? Com a nossa derrota para o Leicester, caímos para a segunda posição. O Watford, que ainda está invicto. Uma surpresa do campeonato. Está com 14 pontos. Mas o campeonato é longo. Muita coisa ainda pode rolar. No próximo episódio, teremos dois jogos. Contra o Derby County. E também contra o West Brown. Pela Premier League. Tentando recuperar a primeira posição. Mas. Se vocês destruírem nos likes de novo. Eu posso fazer três partidas terminando contra o Feyenoord. Pela fase de grupo da Liga dos Campeões. Depende de vocês. Goleiro, zagueiro, meio campo, atacante, pontes. O time todo. O clube, mano. Tá todo abraçando uma causa. A Liga dos Campeões. Se você tá comigo, mano. Destrua nos likes. Lute pelos seus sonhos. Até a próxima. Como sempre. Vamos boro. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Eles foram treinados pra isso, mano Não desistir do nosso sonho Música 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 Música